E eu chorei, chorei, eu chorei Chorei por você, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome, seu nome gritei Você nem ligou, se existe alguém que queira um coração tão magoado Nesse pobre desesperado, que não tem nem onde morar Se alguém souber, de um outro alguém que esteja sozinho E fui enganado e queira carinho Venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo Em busca de algo e não encontrei E eu venei, venei tão sozinho Senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só me amava Me deixando nesta estrada Você me viu e me enganou Sempre falei, só com você me casaria Mas com o tempo é que fui ver Me enganei, foi um sonho, acordei E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei, recei Ave Maria, pro nosso amor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o tudo do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei, recei Ave Maria, pro nosso amor Deus é bom o tempo todo O tempo todo, Deus é bom Sempre por Jesus E nunca sem Maria E nunca sem Maria E nunca sem Maria E nunca sem Maria Ave Maria Amém